E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez pra falar sobre alguns projetos, alguns lançamentos e alguns financiamentos que chamaram a minha atenção, tá? Que eu tô observando, que eu tô de olho, alguns eu já apoiei, alguns eu tô pensando em apoiar, alguns eu tô realmente observando, né? E vendo como vai ser. E o primeiro deles, tá? Sem mais delongas, é o Full Metal Kria, tá? Da Indivisível Press, que é uma... Eu nunca sei se dá pra chamar de editora, ou se a gente chama de... é, um grupo, né? Um grupo, nunca sei também, tipo, a Jambu é uma editora, eu sei, mas tipo, a 101 Games, eu não sei se é editora, tá? Então, o grupo Indivisível Press, tá? Então, se eu não me engano, esse projeto tá sendo encabeçado pelo Lucas Conte, tá? Ele é um conhecido aí dos grupos de solo também, tá? Já lançou outros materiais e tudo mais, então agora ele tá com a Indivisível, certo? E esse material aí, ainda tem oito dias, nesse momento que eu tô gravando, que é dia 4 de julho, e ele passou do 100% e ele era flex. Então, independente do... da quantidade, da porcentagem que saísse, que chegasse, o financiamento, o material seria lançado de qualquer maneira. Então, Full Metal Cria aí, tá? Tem, pra quem tá curioso, né? Tem um Fast Play, deixa eu ver se eu encontro aqui... Bom, eu tinha achado aqui um Fast Play, mas agora eu tô boiando, quando a gente vai gravar, sempre a gente perde as coisas... Aqui, ó, Fast Play de Full Metal Cria, tá? Vale a pena dar uma conferida, o Fast Play tá bem bonito, e aí você já consegue ter uma ideia de como as coisas podem ser, pra que lado vai puxar. Lembrando, né? O Fast Play não é a versão final, às vezes o Fast Play nem se parece com a versão final, mas ele é pra dar aquela ideia, aqueles toques, aquele... Pra você ver o clima de como aquilo vai ser feito, tá? Então, é um projeto pra gente ficar de olho aí, né? O Ratoruja, que conhecido o Ratoruja aí, né? Quem me segue certamente conhece o Ratoruja. Fez vídeos já, né? Fez até alguns vídeos jogando e tal, fazendo o teste do Fast Play. Então, acho que vale a pena dar uma conferida lá, né? Com uns vídeos bem bacanas, tá? Seguinte, continuando. Outro projeto do Fábio Jim, que lançou o Valurian, tá? Tem o Ancamerias, tá? Sucata e Vapor. Isso aqui já dá a entender qual é o tipo de cenário do projeto que a gente chama meio que de Steampunk, né? Acho que vai ter outras pegadas, não é só Steampunk, mas acho que é o principal, né? O Steampunk é aquele que tem umas tecnologias muito voltadas ou pro vapor, ou... Ah, tem uns que é a corda e tal, né? Mas tá, não sou o maior conhecedor disso, mas... Aqui você vê que é um tipo de tecnologia que parece retrô, mas dentro do ambiente que eles estão... O tempo parece que ainda mais retrô, como se fosse assim, ó... Ah, é... Seria os anos 1800, tipo uma era vitoriana, mas com uma tecnologia ali dos anos 20, tá ligado? Algo assim, anos 20, tipo de 1920. Então, nesse... A explicação seria horrível, mas, né? A capa já dá a entender, né? Essa arte da capa. Então, é bem interessante. Aqui, ó... Chapeuzinho, né? Tipo um chapeuzinho de cowboy, mas com uma tecnologia mais avançada, né? Ó... Então, é tipo... Parece um período mais antigo, né? Mais antigo, tipo 1800 ali, mas com uma tecnologia da máquina a vapor ali, com uma tecnologia que é uma tecnologia avançada, Ainda mais pro nosso padrão atual de 2023, já não é mais a top de linha, né? Então, vale a pena dar uma conferida. O autor já... Se eu não me engano, já fez alguns podcasts, algumas coisas aí comentando sobre. E acho que esse é um dos financiamentos aí que melhor tem explicado o que é o jogo, né? O que tem no jogo, ó... O sistema. Tá bem descrito aqui como funciona o jogo. Achei isso fenomenal. Porque normalmente você vai... Você entra num financiamento e é muito difícil você saber o que tem, o que não tem, como é o sistema. Às vezes a pessoa fala, ah, é um sistema que usa D6. Aí você é tipo... Tá? Né? O que mais? Então, por isso que eu achei legal o Fullmetal Cria ter o Fastplay, porque desse já tem uma ideia. E o Ancamerias ter essa descrição aqui, tá? Outro projeto, tá? Esse é um projeto que é o Frontier, tá? Que ele está sendo encabeçado pelo Gruntar e pela 101 Games. Acho que a 101 Games vai ser meio que a publicadora, tá? E é o Frontier. O que é o Frontier? É um kit introdutório para o D&D 5ª edição, tá? Um kit introdutório nacional, independente aí, né? Então, com o cenário de Frontier, que é o cenário que o Gruntar, ele criou, que ele moldou aí já há bastante tempo, tá? Qual é o grande ponto aí, tá? A promessa, né? Ah, ali está como 6 do 7 de 2023. Então, está para sair, né? Meu aniversário aí, ó. Que boa. Então, para quem da comunidade solo, especialmente, vou dar o toque aí, né? Quem da comunidade solo sempre quis ou fica pensando como é que eu vou entrar, como é que eu começo a jogar D&D 5ª edição solo, o kit introdutório do Frontier, ele vem para suprir isso, que é o quê? É para ser fácil, tá? Ele é para ser completo, no sentido de te trazer a experiência completa, de ter os mapas, ter aventuras, te guiar nesse início, e é para ter, no mínimo, no mínimo, uma meta para... No mínimo que eu digo... Como é que eu posso explicar isso? Eu não tinha pensado em como explicar isso. No mínimo, é... Na pior das hipóteses, o que vai ter... Está sendo comentado, é uma meta estendida com o modo solo, provavelmente uma das primeiras. Então, é bem provável que seja batido, tá? Não é comprovadamente, mas... A gente sabe que as primeiras metas de alguns projetos aí, é óbvio, bate em poucas horas. Por isso que ser uma das primeiras metas meio que garante com aquela meio que, né? Porque financiamento é sempre um tiro no escuro. Mas, ser uma das primeiras metas, na pior das hipóteses, se é que já não vai ter um modo solo desde o início, já garante que a comunidade solo está contemplada. Lembrando, Full Metal Cria é pra ter um modo solo também, tá? Acho que estava escrito aqui, eu perdi agora. Não está escrito. Tá, então eu não vou comentar nada de solo, tá? Aqui, certo? Mas o Lucas Conte já tinha feito, nos outros projetos dele, alguma coisa com o solo, tá? Não duvido que tenha, mas então eu vou deixar no ar. Eu não sei, então, tá? O Ancamerias tem modo solo. Aqui, ó. Jogue no modo solo, modo cooperativo, com mestre e sem mestre, tá? E, então agora, o Ancamerias, não, desculpa. Eu pulei aqui. O Fantir, que é esse kit introdutório Fantir aqui, que, ó, pode ver que é 101 Games que está encabeçando ali, né? Está puxando a... Acho que vai ser lançado pela 101 Games, né? Não sei qual... Exatamente qual a ligação entre eles. Vamos ver assim que o projeto for lançado, tá? Então, tá aí. Foi falado há pouquinho tempo. E já, né, estamos aí na espera desse kit introdutório. Eu não sou um jogador, assim, de fantasia medieval. Eu não sou um jogador de D&D. Mas, isso... Não é que eu não sou por não gostar ou ter alguma coisa contra. É, sei lá, fui por outros caminhos. E, talvez, esse kit introdutório pode acabar sendo uma... Uma boa, né? Pode ser uma... Uma boa porta de entrada. Outra coisa que a gente tem, então... No catarse, tá? Em breve, daqui a um mês, tá? Hoje é 4 de julho. Vai ser 4 de agosto, se eu não tenho enganado. Ah, está aqui escrito, né? 4 de agosto. O financiamento do 3DIT Victory, tá? A galera achou que ia sair, né? Hoje, o próprio financiamento que ia começar. Porque eles já estavam anunciando que ia ter novidades, ia ter novidades. Então, a galera ficou um pouquinho... Tipo, ah, droga. Estou anunciando o anúncio do financiamento. Mas, está aí, né? O 3DIT Victory está sendo prometido há mais de um ano aí. Vários spoilers têm saído. Alguns fast plays. Eu não sei se o fast play realmente saiu para o público em geral. Eu sei que saiu aquele 3DIT de rodoviária, que era um fast play do... Na verdade, era um teste do combate, que saiu em uma Dragão Brasil, tá? E eu joguei, tem no meu canal aí alguma coisa, algum comentário. Eu não lembro se eu cheguei a colocar no canal. Mas, eu acho que eu coloquei alguma coisa no meu site ali, tá? SolosferaRPG.wordpress.com Então, testando e tal, estava bem simples. Então, para quem gosta de 3DIT, para quem gosta da Jambô, para quem gosta dessa galera aí, né? Para ficar de olho, né? É um sistema já conhecido. Acredito que por um bom tempo foi o sistema nacional mais famoso, mais popular, né? Então, ou pelo saudosismo, ou pela curiosidade, ou para quem realmente quer ver uma nova versão do 3DIT Alpha aí, né? Então, chegou o Victory, que é de... O V de quinta edição, né? E Victory de Street Fighter 2 Victory, tem todo esse jogo com o nome, né? Ou o Victory da Vitória, né? A semideusa lá. Então, tá... É para ficar de olho, tá? Ficar de olho para quem se interessa, né? Se você não se interessa, então... E, por último, também da Jambô, né? Até me impressionou, é que saiu gratuitamente o kit introdutório de Tormenta, tá? Do Tormenta 20, ó. Regras básicas para o RPG mais jogado do Brasil, com 33 páginas, com a diagramação do Tormenta 20 mesmo, tá? Então, com as artes, tudo não foi... Não é um material bobo, não é um material inferior em nada, né? Do que está sendo mostrado aí, colorido, bonitão, né? Tudo certinho, tá? Então, não li todo, né? Mas dei uma conferida por cima. E o legal é que vem assim, ó. Vem o kit introdutório, que é resumo das regras. Ele vem com... Acho que é uma aventura já meio que pronta. Tokens, mapas, personagens prontos. É meio que tudo pronto, tudo junto, né? Gratuito no site da Jambô, tá? É só você ter o login e tem que fazer a compra por zero reais, tá? Ou seja, você não paga nada, né? Só bota... Como se você fazia uma compra. Então, fica aí o comentário. E eu acho que, se eu não me engano, isso estava prometido faz tempo. Eu acho que desde a época do financiamento ou do late pledge lá do Tormenta 20, que eles comentaram de ter um kit introdutório, né? Pra galera, um resumo das regras. Então, está aqui. Finalmente chegou agora. Não sei se já era julho ou se foi finalzinho de junho, né? Mas, está aí, né? Então, pra quem gosta de fantasia medieval, pra quem gosta de Tormenta e não apoiou o Tormenta 20, não conhece o Tormenta 20, quer conhecer, está aí uma ótima maneira que é esse kit introdutório aí, né? Kit introdutório gratuito feito pela galera ali da Jambô, tá? Então, aí fica o ponto, né? A gente vai ter dois kits introdutórios aí, bacanas. Eu não... Sinceramente, eu não sei. Eu não li todo ele, então eu não sei se ele está, tipo, nossa, amigável pra novatos. Ou se ele é só realmente isso, um resumo de regras, então, né? O que tem de complicado no manual básico vai continuar complicado nesse resumo, né? Ou se ele realmente foi pensado assim, ah, vamos tentar dar uma simplificada em algumas coisas pra novatos. Essa questão de simplificar é a pegada do frontier, tá? Simplificar não, mas é de tornar esse primeiro passo da galera que está começando mais agradável, mais tranquilo, tá? Então, ó, tá com o que é ideal pra introduzir seus amigos e tal, né? Então, são projetos pra ficar de olho, tá? Então, fica aí alguns deles, obviamente, né? Que o Tormenta não tem modo solo, obviamente, que o 380 Victory não tem modo solo, tá? O frontier kit introdutório vai ter, tá? Tem grandes chances de ter modo solo. O Ankymi, Ankymerias tem modo solo, tá? E o Full Metal Crier, fiquei na dúvida aqui. Eu não lembro se eu fui respondido, eu cheguei a fazer uma pergunta em alguma das redes, se alguma coisa sobre modo solo e tal, né? Claro, a gente sabe que todo sistema pode ser facilmente adaptado pro modo solo, né? Você usar um emulador de mestre aí, um oráculo. A gente sabe. Mas, na minha opinião, assim, ter um modo solo, né? Quando o produtor, né? Quando os produtores, eles se preocupam, eles colocam isso, né? Eles fazem, tiram um tempinho, tiram um esforço, tiram um recurso, talvez, talvez, pra pedir pra alguém fazer o modo solo, ou fazer por si mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, né? Daí, pra mim, vale mais a pena de comentar aqui, né? De comentar que esse projeto existe, certo? Ah, lembrando, Ankymerias, ele tá no Flex também, né? Então, ele vai sair de qualquer maneira. Mas, óbvio, quem apoiar aí vai ter acesso, né? Mais facilmente e tal. Então, é isso, gente, certo? Valeu, um abraço e falou!